O Acari branco calvo, também conhecido como o Acari branco, o Acari inglês ou simplesmente o Acari, é um macaco do novo mundo que encanta pela sua aparência peculiar. Encontrado na Amazônia brasileira, ele se destaca por suas características únicas. Pelagem branca e macia, variando do laranja ao vermelho, com exceção da cabeça que é calva e avermelhada. Rosto enrugado e nariz largo e achatado. Calda curta e preenso. Espécie arbórea que vive em grupos de até 100 indivíduos. Alimenta-se principalmente de frutos, mas também consome insetos, folhas e flores. Diurno e vocal, com vocalizações complexas para comunicação. Maturidade sexual entre 3 e 4 anos. Gestação de 180 dias com o nascimento de um único filhote. O Acari branco calvo é considerado um macaco fantasma, devido a sua aparência peculiar. Sua pelagem branca o torna vulnerável a predadores, mas também o ajuda a se camuflar em árvores floridas. É ameaçada de extinção.